Fala molecada Rafael para mais um vídeo aí como vocês pediram aí a gente atendeu e hoje a gente vai mostrar os dois últimos filhotes do Rugal com a Vogue só sobraram dois machos esses cães já estão com nove meses tá bom então é espero que vocês gostem a gente tá botando aí num valor bem conta tendo em vista que já estão aí com nove meses então a ideia é a gente realmente passar esses cães aí para fazer a alegria de uma família então dois mil reais aí eu já tô passando as informações antes tá com a vacinação completa né já tomou as três doses da vacina importada tá vermifugado tá saudável os dois portam o gentria ou seja vão gerar filhos tricolores se cruzados com fêmeas portadoras do gentria ou tricolores são netos do domus e bisnetos do Berzila então tem um genótipo um sangue uma qualidade genética excepcional além de serem duas cães bem bonitos como vocês vão ver aqui no vídeo então valor aí super em conta dois mil reais pedigree em mãos vacinação completa vermifugados mano melhor do que isso aqui não tem você não vai encontrar beleza então vem comigo depois da vinheta Gumball Kennel produzindo qualidade vem vem ser feliz que coisa linda galera bom vamos lá primeiro vou mostrar os cachorros bem ao natural eles saindo e depois a gente grava com eles numa posição que favoreça beleza então primeiro natural vai solta a criança fez portão quando ele sair caramba ele é muito levado mesmo vai doido vai doido para de latir o que vai dar um gordinho é muito empurra muito organismo sexo ele veio doido caraca é escolar que espoletaço cara mas chique na energia faz parte de saúde olha aí mas poratherman boi na perna Trililac Sable, vamos dizer assim. Não, ficou estranho, né? Ficou meio zoado. Muito marketing. Mas ele é um Sable Lila aqui, galera. Ele é Tri Reverse, beleza? Com nariz lilás. Show de bola? Sable Lila. Não, deixa ele correr. Solta o branquinho também logo de uma vez, que a gente dá... Não, mas aí você só vai filmar, não vai tirar foto? Não. Que a gente faz um pacote só, né? Não, solta lá o branquinho, que é bom que os dois vão ficar correndo igual maluco junto. Aí o cachorro, galera. Filho do Rugalzão com o avô, guinetto do Domuzi, bisnetto do Berzila, porta o Gentri. Então, tá aí, dois mil reais. Pedigrimão, vacinação completa, saúde em dia, ó. Zero de falha no pelo, zero de sarna. Saúde em dia. Olha o molecão aí. Vem, meninos. Bom, então tá aí os moleques. Já mostramos eles bem naturalmente. Vou tentar filmar mais um pouco, né? Dos dois, assim, traseira, altura. É difícil que eu não possa soltar o baraca aqui do lado, que as cadelas estão no C, eu tenho medo do baraca pegar eles. Então, eu não posso soltar o baraca pra vocês terem noção de tamanho, mas eles são da mesma altura do baraca, ok? Provavelmente serão cães mais altos que o baraca, ok? Vem cá! Vem, branquelo! Vem! Pasta de dente! Vem, vem! Pasta de dente e perna longa, vem! Ai, que cachorros bonitos, galera. Olha a linha dos cães, o desenho dos cães. Coisa linda. Imagina esse branquinho aí que porta o Gen A.T., cara. Como é que vai fazer uns filhos bonitos pra caramba também? Vem! Vem cá, papo! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. E lá vai a Fabiola, com as suas orelhas fartas, com o rosto caído e o rabo entre as patas. Vai! Como diria o poeta Chaves. Ei, ei, ei! Ei! Branquelo! Ei, Branquelo! Pernalonga, vem, pernalonga! Vem cá! Eu queria filmar o Branquelo, cara. Eu consegui pegar o Pernalonga de frente, mas o Branquelo eu não consegui pro pessoal poder ver. Branquelo, aqui! Um negócio que a gente não consegue chamar a atenção dele de jeito nenhum. Não tem nada que a gente faça aqui, a gente faça ele olhar. Ele tá focado no irmão dele ali, ó. Eles são filhos do Rugal com a Vogue, tá, galera? Só pra lembrar aqui. Então, são netos do Dombis, netos do Berzila. Ou seja, um genótipo e uma qualidade genética aí indiscutível, né? Beleza? Então, tá aí os dois. É isso. Então, já mostramos os dois soltos, se movimentando bem naturalmente. Agora, a gente vai guardar pra gente poder filmar os cães parados aí, né? E vocês poderem ver melhor a expressão à frente. Não, mas a gente vai filmar. A gente vai filmar individualmente. Eu queria mostrar eles assim, ó. Natural, né? Pra não ficar um vídeo muito forçado. Ficar um vídeo bem natural, os bichos correndo no quintal. Tal. Dois filhotons, galera. Vê que as bolinhas ainda tão descendo, né? O testículo dos cães ainda tá descendo. São cães bem jovenzinhos. Nove meseszinhos só. Tá? Mas estão aí. Você que quer investir num padreador também, ó. Ambos aí provavelmente já estão produzindo. Eu não testei aqui. Mas já devem estar produzindo. Estão com nove meses. Então, é uma ótima aquisição pra qualquer canil. Aí vai agregar em qualquer trabalho. Tá bom? Esse valor a gente parcela em até 12 vezes no cartão. Obviamente, vai gerar juros do cartão, né? Da sua própria operadora. Né? E a gente envia pra todo o Brasil via taxidog. Show de bola? Então, vamos filmar o moleque parado agora. Bom, galera. Esse aí é o macho Lilac Sable. Como vocês podem ver, a expressão dele agora que a gente botou ele numa posição mais favorável. É um cachorro lindo. Bem expressivo. Olhos azuis, como vocês estão vendo aí. Tá vendo? Uma frente bem interessante. Cara, um cachorro aí que agrega em qualquer trabalho aí. Beleza? Alto, correto. Frente bonita. Bisneto do Bia. Neto do Dom Muzi. Cara, dispensa comentários. De verdade mesmo. Certo? Dente são boa. Mordida em tesoura. O cachorro é sensacional, galera. Então, assim, com preço bem acessível. Dois mil reais aí. Tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham curtido aí o dog. Vamos pro próximo, pro irmãozinho dele. Só temos esses dois disponíveis. Os dois últimos. Então, aproveita que é moleza no meu carro. Bom, galera. Esse aí é o último macho. Macho brancão. Olha a frente do cachorro. A qualidade do dog. Bem expressivo também. Lembrando. Ele é bisneto do Berzila. Neto do multicampeão Dom Muzi. Irmão da Moab e sobrinho do Vandame. Tá bom? O que mais? De quebra, ainda aporta o Gentri. O Gen-AT. Beleza? Então, se cruzado em cadelas adequadas, ele ainda vai ter filhos tricolores, galera. Ele é quase full branco. Só tem uma mancha marrom ali, né? No bumbum. Na cauda dele. Mas ele é quase todo branco. Então, pra quem tava procurando um brancão aí. Esse é o cara. Muito expressivo. Muito bonito. Né? Hein, moleque? E é isso, galera. Solta ele aí, Bill. Pra gente poder finalizar o vídeo com ele se mexendo. Vê se consegue fazer ele andar. Aí, ó. Já andou. Beleza? Então, tá aí o molecão. Joga essa... Aí, tá vendo a bolinha amarela do seu lado? A bolinha aí. Vê se ele pega só pra gente finalizar. Então, é isso, galera. Não, mostra pra ele, né? Igual os outros, não. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo era pra mostrar esses dois últimos machos disponíveis aí, cara. Você que quer fazer uma aquisição com procedência de alto nível e por um valor bem, bem acessível. Essa é uma oportunidade de ouro. Ele não foi, não. Jogou ele, não foi, não. Ê, molecão. Então, é isso. Cara, comenta aí o que você achou dos filhotes. Qual dos dois você gostou mais. Beleza? É sempre importante pras nossas métricas aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito aí, se inscreve no nosso canal. A gente tá sempre fazendo promoção, fazendo live aí. Você pode conversar com a gente ao vivo e receber nossas novidades e promoções como essa aqui em primeira mão. Beleza? Tá vendo, galera? Um cão bem dócil. A minha filha tá aqui, minha filha. Então, é um animal completamente dócil. Nove meses. É um filhote. Apesar de ser um cão alto, assim, é um filhotaço. Os ovos, como eu falei, o testículo dele ainda tá descendo. Então, é bem filhotinho mesmo. Ok? E aí? Bem amoroso. Ai, olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Espero que vocês tenham gostado aí, galera. Um abraço a todos aí. Se inscreva aqui no canal. Gambo Cannel, produzindo qualidade. Vai comprar seu Pit Monster. Não arrisca não, cara. Vai na confiança. Vai em quem colhe os seus resultados com aquilo que planta no próprio quintal. Vai na confiança, pô. Vai de Gambo. Dá um salve aí, Fabiola, que você foi peça fundamental. Fabiola sempre contida nos vídeos, né, cara? Tchau, gente. Fui. Tchau. Tchau, tchau.